Música Ora estamos então de volta aqui para o Remember Me Tínhamos ficado exatamente neste sítio onde Olga Cedova nos entus tinha ameaçado com uma espada, uma faca basicamente penso que ela vai nos fazer a folha Aqui a bela da Nilayn vai começar a remixar a mora dela E zunkens Entramos então agora na mora da bela Olga Muita coisa nessa cabecinha Ora pressione TAP para acceder ao menu Está a dar ainda dicas Memória da Olga 3 horas atrás Há 3 horas atrás é muito recente É uma memória muito recente O que é isto? Parece de uma maca Transfusão de memória Transfusão de memória Transfusão de memória Então a Olga estava fazendo uma transfusão de memória há 3 horas atrás Parece-me um hospital Parece-me um hospital Isto é para você David David Pelos vistos do momento dela O namorado ou o marido Esta transfusão de memória É o gajo dela Esta transfusão de memória Tem uma chance de curar o seu marido Mãe Sadova As memórias e felizes Compartidas Tem um impacto extremamente positivo Na doença O médico O síndrome que o seu marido Passa com É um clássico Excessivo Memória Excessiva Desculpa Dependência Pneira Pneira Trigadores Muitos Bermотando Os vistos Estão Estou Estou A grande risco Não entendo Pertudo A A Inevida A Inevida De uma De uma Delar De uma 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 para a transfusão. Vamos David, nos lembre. Lembre-nos. Lembre-te-se. A transfusão é o melhor hospital para o tratamento de aflicções memórias. Tudo será bem. Sim. Claro. Ah, bom. Os resultados iniciales estão encorajando. Precisamos de fazer mais tratamentos. Um monte de mais. A ciência é muito exigente. Continua Dr. Quaid. Eu posso cobrir o seu tratamento. Mat David. Vamos ler então o espaço. O que é que eu posso fazer agora? Espaço novamente. Rebobine. Estou esquerdo do rato e vamos rebobinar isto tudo. Está a rebobinar. Mais. 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 Não há nada. A NIMP é o melhor hospital para o tratamento de aflicções memórias. Tudo será bem. Tem tempo? Sim. Claro. Claro. Ah, bom. A iniciativa também está encorajando. Precisamos de preparar mais tratamentos. Para mais. Isso é um processo extremamente caro. Continua Dr. Quaid. Eu posso cobrir o seu tratamento. Caraca. Sim. Isso é o que eu fiz. Rebobo ainda mais. Mais. Estou aí nisso, velhote. Agora sim. Vamos ver o que temos para fazer. Isto é para você, David. Esta transfusão memórias tem uma boa chance de curar o seu marido, Sadova. Todas as memórias compartilhadas têm um impacto extremamente positivo no pacientes. O síndrome que o seu marido faz é um clássico. Excessivo memórias. Deletions. Dependência acima sobre o mnemonic externo. Trigger. Dispuxo서. Também, se produzo. Ac snazcem, eu tenho uma boa chance de limpar mais debaixo. Segundo. Devemos, sim. Devemos enfragar. E. Estão prontos? Fragmentado. Aqui. Estes endorphins devem alterar o processo. Aqui. Estes endorphins devem alterar o processo. O que é que há mais? O que é que há mais? Só que o caso não morra mais nada. Não quer matar outra. Esta está-se a passar já. Esta é incórdia. Doctor. O que está acontecendo? Ele está um pouco desculpado. Não há nada a se preocupar. Tente focar em memórias boas. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Exato. Vamos, David. Nos lembra. Lembra-nos. Lembra-te-se. Hummm. Diga-se as novas. O que é isto? O que? Os caras me amam? Os caras me amam? Os caras me amam? O que é isto? O que? O que? O que? O que? O que? Os caras me amam? O que? O que é isto? Claro que o que o mato. Eu tenho um generador e que me dê! investments. O que? É zero. Não! E vamos ver em que é que ficamos aqui com a Olga. Eu não estou aqui para levá-lo. Você ainda está aqui para se prender? Sim. E vamos compartilhar o mesmo inimigo. Bem, há um turn-around. Quer dizer, um turn-up feliz. Para todo mundo. Eu sei, há todas as razões. Na verdade, apenas uma razão. A grande Olga Sadova, Siding with the Errorist Revolution. Must be something in the water. Last time I took you in. You were young and quick on your feet. Just cause you're not on my list, Doesn't make us drinking buddies. Don't sweat it. I'll cancel the romantic weekend for two. But Nilan, Has a rendezvous with high society. And the route is alive with surveillance. E pronto. Have you got any ideas? Oh, I got better than ideas. That's the Nilan I know. A magician. Nobody can turn heads quite like you. First you hit me? Then you ruin my little business. Of course. You want a love hate relationship? You got one. Whatever. We're wasting time. Let's go with Olga. Thanks. Tommy, truly. You haven't lost it, sweetheart. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you! Here's another moment of pause. My head may still be full of amnesia. But the risks that Tommy and Edge have taken to free me have got me feeling troubled. Now they want me to punish the privileged few Neo Paris. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint-Michel. About a brutal wake up of this high security district. Making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Though his fight is legitimate. It's his friendship that has been clinging to my drifting thoughts. Why did our enemies raise my memory? Am I really that dangerous? My chest, my throat, on the tips of my fingers I can feel the throb of the power that scares them so. So. It scares me too. The power to take what someone is, their memories, and bend them to my will. To rewrite their history. Thank God. I think that's what I'm going to do. If this ability really is the core of who I want to be, I must relearn what has been taken from me. I must master this talent. I think he will still be able to improve the talents. Now, here Ah, the beginning of the episode 2. Macro onda! Bem-vindo ao distrito de Saint-Michel. Obrigado por fazer o seu dia em São Paulo. Bem-vindo ao distrito de Saint-Michel. Bem-vindo ao distrito de Saint-Michel. Não pode fazer. Um negócio de família para cuidar. O seu primeiro nome é Carrie Sheridan. Preciso alguns codos confidenciales escondidos. Quem é ela? A arquiteto mais famosa em Neo-Paris. O primeiro no seu cérebro é cada detalhe de todos os dados que ela desenvolve. Obrigado. O seu contato vai ao nome de Bad Request. Ele está esperando no último chão da rotunda de Saint-Michel. Com um aspecto normal de Paris. Em algumas coisas. São as eras por uma baguete chissa. Número 7. O seu contato vai ao invés de ser um contato já tem um corpo que vai ao nome de Bad Request. Não te condena exatamente o seu contato. Quero porque o seu contato vc vai ao nome de Bad Request. A principal e o seu contato não vai ao nome de Bad Request. A principal e a principal fonte não vai ao nome de Bad Request. O seu nome é Creative, a torta da lula. Eu devo chegar ao inglês, mas me interi数quido. Então se você deseja fazer uma desculpa, a minha identificação foi salvada por seus irmãos internacionais. Ah! Finalmente! Estou esperando por 20 minutos! Vai lá com a tua dona, que o carro desmerde vai! Continuamos então... Ui, que bom filho! Esta a sua adresa, ma'am? Sim, sim, acho que sim, obrigado! Obrigado! Este cara tem a memória sensei na vermelha Já me canaram! Vai ver porrada já! Já que isso é nele já! Ora, espaço para desviar e depois continuo com o combo. Ok... Toma lá! Pimba, 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 malhado! Isto é um pequenininho aqui velho! Há que chego para todos! Fim, me há para todos! Fim, me há para todos! Tá, revandamos, chavala! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Tente de chegar ao redor! Tente de chegar ao redor! Toma, toma! Não pode fazer de cacos! Tente de cacos! Fica isso, não é? Está difícil! Escone Black! O granito! Compra! III Vá fechar! Diga! Verão! Vá fechar! Valete! Tente de cacos! Tente de cacos! Eu não posso ver nada! Não estou a perceber o que é que eu desloqueei. Ah, tenho um ponto desloqueado, é verdade. Isso sim. Ok. Seguimos então para bingo. Vou fugir aqui a camara. Estão levando a camara alta, não? Os seus instintos voltam a ti. Quem eram eles? As uniformes. Saber Force. Polícia privada financeira por Memorize. Controle da criação. A polícia privada. Que é Saber Force. Que é a polícia de Memorize. A empresa Memorize. Continuamos. Vamos ver se ninguém nos vê. Oi? O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui, velhote? Temos então o quê? Ok. Vamos assim para cima. Boqueado. Fúria. Aí está. Ora, soco. E que ponto é para nos jogar? Jesus. Toma, 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 velhote. Não. Ai, acabou. Não. O nome indicado, sou brincando de fúria. Ok. Acabou. Eu preciso de recolher! Você é um golpe de golpe. Jesus, é difícil, mas... Um já foi. Dois. Trau! Já despei aqui a vida toda. De memória toda. Agora temos mais três para variar, né? E quatro. Pronto. Nova classe. Temos uma nova classe. Agora pode ser para aqui. Exato. Acho que fica para o lado. Sempre para lembrar. É isso, velhote. Este gás leva combos atrás de combos. E não morre. Agora que me acertaste, pá. Mandando na boca. Coiturinha da cansada. Mas vou usar isto. A fúria. Super Guerreiro 4. Vamos lá, velhote. Mesmo assim. Ah, já foi. É, ao menos seis morreram. Três. Mais uma Super Guerreiro, não? É isso. Mais uma Super Guerreiro, não? É isso. É isso. É uma Super Guerreiro. É uma Super Guerreiro. Super Guerreiro. É uma Super Guerreiro. É uma Super Guerreiro. Tá difícil. Ficou! Só falta um. Muitos combos. Chaval, tu levas com cada uma? Muitos combos. Espetado, até tenho pena dele, balote. Mas era rico. Há que admitir, era rico. Seguimos então por aqui. Vamos desparar este. Siga! O que parece que este cara maluco, cara? Mundo, nervoso, maluco. Quero ser um cunhante de memória e confiante à causa. Oh, e ele é o teu maior fã. Não, não é? Não, não é? Não está despercebido. Oh, eu não paguei. Esse mesmo. Jumpa! Esse! O que vai passar? Tchau. Aí! Vamos fazer o que é que solta aqui e tal? Não sei quantos. Pula. Solta pra aqui. O que é que há aqui? Ah, que mamória. Você está quase na rotunda e a Saber Force perdeu seu caminho. Bem feito. A polícia de Saber Force já nos perdeu e nós estamos na rotunda. Isto supostamente é que é rotunda. Parece o Colombo, Belhote. O Big Charlie e os seus grandes esquemas, sempre lutando para a Utopia, mas criando o inferno no caminho. A rede de Sen Sen foi o seu primeiro golpe e veja como isso se tornou. Ele é o mestre do Memorize. Não, ele é o genio de estrangeiro. O talento capricioso que consegue descargar na sua árvore. O CEO do Memorize é a sua esposa, Cilla Cartier-Wells. Um nome, duas cabeças e um milhão de razões para descargar o seu dedo. A Cilla é a criadora, a dona do Memorize. Agora está ali um gajo a buscar. O Bad Request, vamos lá a baixo. Encontrámos o Bad Request aqui na rotunda de Saint Michel. Mais um Hacker. Nosso amigo. Nil and the Hunter. Eu sou o seu maior fã. Eu já escutei uma rota. Não é o primeiro tempo de trocar a terra. Estou procurando as oficinas de arquitetos. Tudo está imediatamente. E Organs. Eu me lembro da ideia que você tem de evitar as ferramentas. Você só precisa de levar. Isso é incrível. A memória é o melhor. Como se passa pelos... Dê-los... Detectores de segurança. Descobar a memória. Acá está. Já é nossa. Acabou-te? Acabou-te tudo? Sim. Faça o meu passado. Um caminho de lembranças. Com tudo que precisarás passar pelos drones através da Comfortress. Sempre a Kauri Sherry. Descobar a linha com Memo Boys. Descobar a linha com Memo Boys. Descobar apenas assim. Eles vão te dizer quando ativar as minhas lembranças. E eu aprecio o fato de que você não sefou na minha cabeça. Por um segundo ali, eu pensei que você iria limpar nosso encontro. Lembra-te assim. Se nós tivéssemos a apagar da memória de terem desencontrado com ele. Ora, foi. Que anda maluco gajo, era? Olá, Nilin. Se tudo foi para o plano, você estava falando comigo há alguns minutos atrás. E você agora tem acesso a esta lembrança. Repita o que eu faço. E você será capaz de trabalhar o seu caminho através do seu tempo. Você deve estar pronto. Porque aqui vamos. Vamos nós. O seu sen cincronizará o espaço por perto de você com as memórias que tenho dessa área. Usando o seu glove. Você pode se sincronizar com ele para revelar informações escutas. Aqui você vai. Eu deixo-vos se sincronizar. Nós vamos nos encontrar a outra parte. Cá está. Sincronizado com o Caramel. Vamos abrir a porta. Ora, isto foi de Minas, chaval! E agora? Este Phinex? Veja esta bocaria? Ha! Querias manada? É porrada para cima! Não podia ser porrada para cima. Isto nunca nos deixam em paz. Eles querem assim que a gente tenha porrada. Não dá para pirar, né? Acho que claro que não dá para pirar. Assim é fixe. Assim curti. Em Super Guerreiro curti. Onyx. E a ganda bug. Cuidado. Não consigo ler o resto. O canteiro de obras com os robôs. Veja ele. Aqui uma lembrança do gás. Ativa a lembrança. Estou de volta. Pronto para jogar Follow the Leader? Follow the Leader, diz ele. Sincronizar novamente. Já está. Vamos meter a bombada e as portas lá em cima. E agora sim. Vamos trepar. Ativar-se lá em cima. MP3. Olhe. Tinha aqui ao robô. E a loucura. Ah, que graças má. Estava tão bem. Busca aqui energia. O que é que é essa energia? Ora, um droide. Ah, sim sim, energia. Qual que se quer. Ativa aqui a lembra-se do caramelo. Quando você atravessar o drone, tenha cuidado. Eles não perguntam perguntas primeiro. Se você vê o que eu quero. Estarei claro das suas detecções. Não tem nada a preocupar. O problema é ver as suas detecções. Coloquei um dispositivo que me permite... Apenas um pequeno pulo para a linha de final. Vá para aqui? Então bora lá. Ah! Homem estava no ginásio, pá. Desculpa aí, pá. Vou gravar. A letra do caramelo. É uma compilação de meus besteristas. Non censurada. A letra do caramelo. Com o caramelo, você obtiverá o melhor do caramelo todo ano. Muito poderoso. Esse garoto de Christmas? Eu o conheço. Ele é um mecanista de memória como eu. Foi. Ele é a malhação da sua profissão. Podia ter sido um genio, mas ele pagou sua alma por um gasto fraco. Só que o garoto decidiu seguir outros caminhos e seguir o nosso. Está aqui um bocadinho com o bobo, não? Não. Aqui nada cabra? Aqui nada? Ui, cá está. Vamos aqui na baranda. E agora? Parece-me bem. Ufa. Primeiro eu pensei que ia me apanhar. Pois é. Logo vi, era bom demais. Mais porrada para eles, será? Ah, não é? Três. Três, faz bem. O que é isso? Não, não é? Já fiz pior. Vamos lá. Vamos lá. Vão lá. Vão aqui. Veja prima. Vão aqui. Vão aqui. Eu vou pular muito mais tempo? O Kaori Sheridan gosta de contemplar as criaturas da sua vida. Continua vendendo pedidos e lembre-se. Continuemos. Mal. Estou a ver mais robôs. Não estou a gostar muito da ideia. Mais uma lembre-se aqui do Caramel. Do Bad Request. Ixi, tem mesmo uma arrasia. Passou-se bem. Vidinha, que é bom. Dá a cá. Aonde a cá? Aonde a cá? Exato. Mais uma lembrança. Estão. Esta é a lembrança mais difícil. Para chegar ao outro lado, vamos explorar uma estatura de privacidade. Que forbida a drones. Sim. Sim. Estou na casa de alguém. Tente de continuar. Estou na casa de alguém. Ok. Nós vamos usar a pauta como cobre dos drones. Aqui atrás... E esteja fora de estilos. Nós vamos espirar-nos por trás. Baixamos a pressiona e vamos espirar-nos por trás. Está percebido, velhote. Exato. E aí a caia da ursa não mexa por cena nenhuma! Caga da androide! Mas novamente... Ativar aqui lembre-se do gajo. Só apenas subvenisei. Cá está! Agora sim! Pronto! Ficas aí que eu vou dar a volta! Tá! Se eu estava bem por aqui, te fiz! Voltei! Siga para vim! Ora! Siga as lembranças a seguir! E agora? Isto não abre! Quais ter que me lixar melhor! Ah, cá está! Temos de trepar para variar! Pronto! Mais bofia! São só dois! Podia ser pior! Não! Não! Você não vai se derrubar! Você não é o que! Você não é o que! Como se não houvesse amanhã! Toma lá! Mais uma oscura! Pimba, Pimba! A maior coma! A maior coma! Ixi! A maior coma! Ah, não foi... Agora sim foi! Já está! Temos mais! Aqui há! Temos que mais uma para desbloquear Ora então, bora lá Onde é que está a Kaori Sheridan? Esta maluca, da arquiteta, está onde? Será esta? Será esta o Leroza? Vamos lá ver É sim senhora Ora vou-te fanar a memória Como se não houvesse amanhã Onde eu já estava? Ah pois eu não te lembras Azarito Oh, não, não a Kaori Hum Isto é estranho É muito estranho É realmente estranho Para o Eds Está no fundo do poço Não se ouve nada bem Vá até o telhado Diz ele Para ver se apanhamos melhor a rede Oh baby Isso Ora então Temos de ir para aqui Não é? Isto mexe assim E tal Esperar que Ai Foi por pouco Isto O homem também se engana Ai O homem também se engana Estava a dizer eu Mexe para ali Mexe para ali Mexe para aqui Estes mexe Voltamos a mexer E tal Param Eu pulo Fico aqui Vai que ele vai e volta Não é? Ok Agora Loucura Já está É simples pessoal Basta só apenas Termos Um pouco de atenção Porque os puzzles Não são assim Muito difíceis É uma questão de lógica Vamos então Seguir caminho Com a nossa Neelen Que farta se trepar E agora Vamos para onde? Ali uma caminhota espetacular A energia está no máximo Não posso fazer nada Processen da guard Vamos então aguardar aqui Que a porta se abra E vamos ver Objetivo volta ao telhado E acho que estou E cá estou Bruda Mirror, você me envolve? Olhe 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 Me envia os códigos Noir Não Ok Olhe O Perfeito O que tem a falta de fazer é Ja O que tem que fazer é Red-handado, seus erros são semelhantes. Estes matelão com voz parecida ao do Vin Diesel. Você é um dos melhores pesquisadores de memoria de novo. Eles são melhores, mas você tem de ser filmados para a televisão. Um criminoso, pesquisado e uma cabeça cheia. Os ideais políticos são tão últimos milenios. Você sempre esclarece tanto de saliva. Ou é que Justin está no ar? Sempre tivemos aquela coisa que vai para você. Mas eu gostei disso. Time for the Christmas Show! Ah, temos mesmo ringue. Ora então pessoal, estamos em direto para mais um... Fight Dance aqui no UFC. Aqui no Remember Me. Para o Youtube em direto. O que é isso? Aqui no final. Aqui no final. O que é isso? O que é isso? O que é isso? No final. Ok. O que é isso? No final. Vamos lá! Ah, pois é velhote... Vá na boca como se não houvesse amanhã, aqui em direto. Vá à televisão, hein? Tome-me lá. Haha, uma certa zoom, meu velhote! Au, cinco golpes de seguida! Isto é loucura! O que é isso? O que é isso? Se pode ter tudo, vamos agora para uma fúria de Sansan. Ok, você foi a ver que pague as amarras de crianças. É hora de... Para encontrar... O SPAM! A introduzir o SPAM, a arma especial do Kid Christmas. Aqui para nós, em direto para o Youtube. Loucura total. Grande combate. Kid Christmas estava a ser até então carne para canhão. Está agora então com os Rockets. O que é isso? O que é isso? Como é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, pois é bebe! Encacha e cala boneco! Estás a levar um bailarico? Olé! Ah, fui mesmo tendo na boca do lobo! O que é isso? Perico! Não acerta uma este gajo! Ah! Vinha de falar! Só com o Rockets, com o Spammer! Aquela bela arma do Kid Christmas! Ah! Estou a dar espetáculo! A afimbrar aqui no Kid Christmas! A Gandanilin! Mostra o que vales! Opa! Não se pode ir a todas, meus amigos! É mesmo assim! Mais um Special! Furei de Sansan! Agora celos! E ponta best! Para a carola! Pim! Babalhote! Atendas de lado! Round 2! Para Millen! Kid Christmas ainda a zeros! Bem-vindo, grande garota! Estamos até o final segmento do Kid Christmas! Vamos para a última parte do segmento do Kid Christmas! Estão a proposta! O que é que ele vai nos apresentar aqui? É hora de... Morte súbita! Morte súbita! É isso! Vamos lá ver então o que é que ele tem para dar! Morte súbita! Estamos a dominar o combate neste momento! Mas vamos lá ver agora então! Morte súbita! Morte súbita! Agora parece que manda os Rockets com minas! Ah! Acertou-me! Morte súbita! Morte súbita! Quase que cancelava o golpe dele! Morte súbita! Morte súbita! Morte súbita! Morte súbita! Morte súbita! Juntos! Morte súbita! Um momento! Está empronando! Compre o chan e deixem debia! Empronando! E está, Furik Tansen! Sempre para afirmar! 7! 7 Specials ao mesmo tempo! Isto é muito difícil agora! Muito bem! Por pouco! Tem dia mesmo na boca! Estamos! Não consegui cancelar! Agora sim, consegui cancelar com um golpe dele! Quase a poder usar novamente a Furik Tansen! E está! Dá-lhe pano para mangas! Toma lá, velhote! Ah, era boa! Era bonito, sim senhora! E vou usar agora, querem ver? É isso! Toma lá, morangos, velhote! E vamos terminar, penso eu agora! Visto que ele disse que era a última fase! Muito bem! Esquivaram-me bem! Toma lá, velhote! E para se tarte! Round 3 e Round Final para Neleman! Este combate foi muito emocionante! Mas conseguimos vencer então aqui o Kid Christmas! Que era um espetáculo aqui na televisão! Com uma grande legião de fãs, mas não as conseguimos! Espera! Espera! Já está cheio de medo que vamos roubar... E roubámos mesmo! Chau, chau Memórias! E adeuzinho para o Kid Christmas! Que já era! Boa noite, Kid Christmas! Olha, roubámos a Spammer! E vamos então aproveitar para ficar também por aqui, por este grande segundo episódio cheio de emoção aqui do Remember Me! Após este grande combate entre Neleman e Kid Christmas! Um combate muito esperado neste jogo! Neleman! Um grande adversário! Edges diz então que já recebeu os códigos e que vamos usar confusão para não inspirarmos aqui para fora! Vamos então ficar por aqui! Espero que tenham curtido deste vídeo! Deixem os vossos comentários e sugestões! Deixem então o gostezinho da praxe! Quem não subscreveu o canal, subscreva agora então! E vamos ficar para um próximo episódio de Remember Me! Até a próxima pessoal! Fui! Tchau, tchau!